Oi, oi, meus queridos do canal Angela do Lá Receitas! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein, gente! Hoje estou voltando com uma receitinha de bolo, gente, maravilhoso pra vocês, hein! Vamos fazer um bolo de laranja, que fica super fofinho! É só anotar os ingredientes e fazer que dá tudo certo! E você que ainda não está inscrito no meu canal, já desce aqui embaixo, se inscreve, deixa aquele like pra mim, tá, gente? E é importante sempre vocês deixarem o sininho ativado. Assim que eu coloco uma receitinha, vocês já recebem. E vou deixar também aqui o meu Instagram, vão lá me seguir, tá? Bora lá, então, pra essa receitinha maravilhosa! Para a nossa receitinha de hoje, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Duas xícaras bem cheias de farinha de trigo, eu peneirei essa farinha, tá? Uma xícara e meia de açúcar, três colheres de margarina ou manteiga, três ovos, 250 ml de suco de laranja, uma colher de sopa bem cheia de fermento químico para bolos. E esse ingrediente aqui é opcional, ó, separei raspas da casca da laranja. Se você gostar de um bolo bem lisinho, não precisa pôr. Vamos lá, então, ao passo a passo da nossa receitinha. O início do nosso bolo vai ser aqui, ó, no liquidificador. Vamos acrescentar aqui a margarina, colocar toda a margarina. Vamos colocar os ovos. Colocar aqui. Vamos colocar aqui também o açúcar. Ó, vamos colocar o açúcar. E vamos colocar aqui também o suco de laranja. Ó, e vamos levar para bater até diluir bem esses ingredientes. Eu só vou bater e já volto aqui. Já bati bem aqueles ingredientes, ó. Por uns três a quatro minutinhos, tá? Ó, fica bem batidinho. E aqui é bem simples. É só a gente ir acrescentando o trigo primeiramente. E mais uma coisinha, gente. Pensou em fazer o bolo, separou os ingredientes, já liga o forno, ó. Esse tic-tac no fundo é meu forno elétrico aquecendo. Separou os ingredientes, tá separando os ingredientes, já liga o forno. Pra ir pré-aquecendo. Porque o bolo nunca pode entrar no forno frio, né? Ó, vamos aqui, ó. Acrescentando o trigo, ó. Aos poucos. E só vamos misturando, ó. Mistura. Vai misturando e vai colocando o trigo. Ó. Vamos acrescentando mais. Sempre escolhendo os ingredientes de qualidade, né, gente? A margarina é importante que tenha pelo menos 80% de lipídios, tá? Porque você usando ingredientes de qualidade, o seu bolo vai ficar bem melhor, tá? E também a receita pode estar adaptando a você, né? Você acha que tem muito açúcar? Diminui um pouquinho o açúcar. Eu tô fazendo pro paladar aqui da minha família, tá? Se você acha que tem muito açúcar, se você não pode consumir açúcar, usa aquele adoçante, forno e fogão também, que dá super certo, tá? O importante é que você faça a receitinha. Ó, só vamos misturando aqui, ó. Cada vez mais, ó. Só misturar. E aqui é simplesmente misturado, ó, já. Só misturei bem, ó. Fica bem lisinha a massa. Ó, ó a textura. Tá vendo? Também a umidade do trigo pode variar, tá, gente? De marca para marca. Tem marcas que o trigo tem mais umidade, outra menos, ó. Colocou duas xícaras, não ficou nessa textura? Põe mais um pouquinho, não vai influenciar em nada a receita, tá? Só misturar, então, aqui, ó. Agora, eu vou acrescentar aqui as raspinhas de laranja, que eu falei para vocês, que é opcional, tá? Vou dar mais uma misturadinha. Ó. Dá uma misturadinha rápida. E já vamos acrescentar aqui o fermento em pó, ó. Só misturar também, tá? Agora, a gente não vai bater. Mistura mais delicadamente, ó. Já vou levar aqui numa forma untada, enfarinhada, tá? Todos os detalhes da receita, o tamanho da forma, eu deixo todo aqui na descrição do vídeo. E agora, vamos levar esse bolo, forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Até ele ficar bem douradinho. O meu bolo já saiu do forno, ficou 35 minutos certinho, ó. Tá bem fofinho, cresceu bem. Agora, eu vou deixar lá na grade do fogão, para ele ficar bem morninho. Já desenformei o nosso bolo de laranja, coloquei umas raspinhas aqui em cima, para dar um toquezinho, ó. Olha só que lindo ficou o nosso bolo, gente. Olha, olha que fofinho. Tá super fofinho esse bolo, ó. Uma delícia, gente. Vamos tirar um pedaço, né? Para a gente ver como ficou. Vai dar um pedaço bem gostoso aqui, para a gente provar juntos, como sempre. Cortei um pedaço bem bonito, ó, gente. Olha só, gente. Que fofura este bolo. Olha só. Olha que fofinho esse bolo, ó. Gostinho da laranja. Hum, fica uma delícia. Bora provar, gente, essa delícia? E é a chegada, a hora de provar esse bolo delicioso, gente. E o cheirinho, que delícia, gente. A ceia aqui, olha, o cheirinho de laranja invade a casa. Faça essa receitinha aí, que vale a pena, hein, gente. Tá super fofinho, super gostoso. E muito fácil de fazer, né? E você, quem não é inscrito no meu canal, já vai aqui embaixo, se inscreve, deixa aquele like para mim, tá, gente? E me sigam no Instagram, que lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia e também as nossas receitinhas. Bora provar, então, essa delícia? Gente do céu, muito gostoso esse bolo. Olha. Hum. 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 Hum.